Trevor ganhou os poderes do Rinnegan proibido aqui no Minecraft e agora ele precisa se livrar do selamento do Boruto Reverso para salvar a Vila da Folha. Será que ele vai conseguir? Fique até o final do vídeo para descobrir. Finalmente! Finalmente eu vou me vingar da Vila da Folha! Eu vou acabar com todos eles usando esse garoto! Ele será a minha nova arma secreta! Aquele que vai destruir todos na Vila da Folha! Tá na hora de ativar o meu jutsu! Jutsu de Invocação! Jutsu de Invocação! Esse garoto! Esse garoto vai ser a principal arma pra fazer isso! E ele vai ter o Rinnegan! O Rinnegan proibido! E ele vai acabar com todos os ninjas daquela Vila da Folha! Você acordou! O que é isso? Onde é que eu tô? Que lugar é esse? Bom, o seu nome é Trevor! Pera, foi você, não é? Bom, eu o quê? É aquele cara da tempestade que apareceu do nada! Meu, que te criei, garoto! Sai daqui! O que foi isso? O que foi isso? Pelo vício já tá usando os poderes! O que é essa coisa? Bom, eu vou usar o meu jutsu pra controlar você, garoto! Não, não, não! Você não vai! Volta aqui! Jutsu controle de mente! Que garoto mais atrevido! Ele ia começar a fazer várias e várias perguntas! O que você gostaria? Eu não quero fazer isso! Bom, não importa se você quer ou não! A sua missão, a partir de agora, é destruir a Vila da Folha, tá me entendendo? A Vila do Hokage? Sim! Principalmente o Hokage! Eu não quero! Não importa se você quer ou não! Acabe com todos! Eu tô sendo obrigado! Eu não consigo mexer! Garoto! Desculpa! Eu não posso parar! Não, espera, garoto! Que olhos são esses? Eu não posso parar! Desculpa! Como assim? Você não pode parar! Pra onde é que você tá indo? Destruir a Aldeia da Folha! O que? Você não pode destruir a Aldeia da Folha! Essa é a direção mesmo! Eu vou acabar com... Eu vou atacar! Completamente! Ai, meu corpo tá querendo te impedir agora de mim! Impedir! Você não pode me impedir! Você é só um garoto! E eu sou o Chunin da Aldeia da Folha! Cadê você? Eu não vou deixar você chegar até lá! Chuta bola de fogo! Ele não fez nada contra mim! Ai, meu corpo tá atacando ali automaticamente! O que é isso? Ai, não! Tá legal, garoto! Eu não posso deixar você sair daqui! Jutsu... Sai... Pala de fogo! Sai de perto de mim logo! Jutsu de invocação! Invocação? Um garoto desse tamanho consegue fazer isso? Cuidado! Eu preciso escapar disso! Peraí, garoto! Você parece que tem consciência, mas não sabe o que tá fazendo! O que é isso? Ele tá invocando o tipo de criaturas estranhas do submundo! Eu tô falando... Jutsu bola de fogo! Eu tô falando pra você que é bom você ir rápido logo pra longe! Que força é essa? Um garoto desse com aqueles olhos vermelhos estranhos? Jutsu de estilo raio, paralisação do corpo! Eu falei pra você! Jutsu estilo terra, impacto do corpo! Jutsu! Jutsu! Não! Ai, aquele... Quem é aquele cara que me fez e me controlou? Eu tô indo em direção da folha e se nada me parar, vai ser o fim dela! Parece que a cada momento que eu... A cada momento que eu ando, eu fico mais forte e eu tô com medo! Eu acho que eu vou ter poder suficiente pra destruir essa tal da aldeia da folha! Eu tenho que... Corrado! Você não é o Sasuke, o tia... Bom, parece que você tá indo na direção da aldeia da folha! Sai da frente, Jutsu absenção de vida! O quê? Então realmente você... Esses olhos? Que olhos são esses? Isso é um renegan! Eu vou ter que acabar com você! Amaterasu! Amaterasu! Você não tá conseguindo, né? Pera... Você... Você... Você não é aceitado do Amaterasu, é? O meu renegan não tá deixando você atingir eu! Pera, impossível! Eu tô falando pra você! Não adianta você tentar usar... Ah... O que esse garoto tem? Eu não tô falando pra você! Ah, é? Então vamos ver se você consegue passar por isso! Suzano! Vamos ver se isso te atinge, então! Ai, boa! Agora sim! Agora te atingiu, é? Aham! Isso me peça o mais rápido possível! Pera, parece que você não é mal, mas tá sendo controlado! Cuidado, Sasuke! Aí eu ativei o Suzano na hora! Ah, garoto, me desculpa! Eu não queria ter que fazer isso com você! E o quê? Ah... Esse daqui é o jutsu mais forte do meu Suzano! Ah! Parece que eu fiz uma bagunça aqui, né? Deixa eu tirar tudo isso daqui daqui... Pronto! Tá sendo basicamente controlado! Tá! Eu vou levar esse garoto pra Vila da Folha! Eu acho que tem alguém que pode ajudar a gente! Esse garoto não é mal! Mas parece que alguém tá controlando ele! E esses olhos... Esses olhos são muito poderosos! Deixa eu levar ele pra dentro da Aldeia da Folha! Mas pode ser perigoso também levar ele, já que ele queria destruir a Vila da Folha! Mas quem é essa hora, hein? É, PC! Só um minuto! Vamos! Tentei, abre logo! Ah, Sasuke! Oi, é você! Bom, você é a única pessoa que eu consigo confiar nesse exato momento! Você é a pessoa que mais sabe seu lamento na Vila da Folha! Eu preciso que você sele esse garoto! Ah, calma, Sasuke! Você parece meio nervoso! Tá segurando um garotinho! É, esse garoto tem um olho muito, mas muito diferente! E parece que ele tá sendo controlado! Eu preciso que você liberte ele desse jutsu de controle de mente! Tá, entendi! Tá, deixa eu dar uma olhada nele! Vem cá! Ah, tudo bem! Eu vou colocar ele aqui! Em cima da mesa mesmo, eu acho! Oi! Ah, tá! Pode pôr! Vai! A gente precisa olhar ele! Pode ir! Hum! Tá, interessante! Ah, você acha que... Você acha que consegue curar ele, Tentem? Espera, eu tô tentando, Sasuke! Só que eu não consigo te selar! Parece que quem fez isso aqui é muito habilidoso! É, dá pra imaginar! Esse garoto tinha um poder muito incrível! Ele me deu muito trabalho! Você vai acreditar que nem meu amateratis não funcionava nele? Meu chakra tá quase se esvaindo! Só de eu tentar liberar esse estilo! Vai! Tenta mais, Tentem! E o garoto é um garoto bom! Com certeza! Quem fez isso é um ninja fora da curva, Sasuke! Eu nunca tinha visto um selamento desse tipo! É, eu vou precisar descobrir depois! Vou tentar mais uma vez! Hum... Vai, garoto! Vai, garoto! Não consigo! Parece que falha todas as minhas tentativas! Hum... E o que a gente vai fazer? Como a gente vai... De selar isso? Eu tô achando que a gente vai ter que levar ele pro laboratório de Conorra! Hum... Pro laboratório de Conorra? É! Vai ser a melhor opção! Lá a gente vai conseguir estudar melhor isso, esse selamento e talvez ajudar! Tá bom? Hum... Tudo bem, então! Vou pegar esse garoto de novo! Vem, garoto! É isso! Tá dando muito trabalho! Ah... Pronto! Agora, esse selamento foi desfeito, Sasuke! Pera, então agora o garoto tá do bem, garoto? Eu consegui usar um reverso, uma marca da maldição reversa pra remover esse selo! Se você mover um músculo, todos os injetivos vão te atacar! Garoto, cuidado! Parece muito arisco! Ah, pera! Eu não tô com intenção de destruir a aldeia da folha, mas... É, só que se você mover o músculo errado, todo mundo aqui vai atacar você! Não, não, eu não quero, eu não quero mais destruir a aldeia da folha! Tem certeza? Bom, eu era obrigado a fazer isso, mas agora meu corpo não tá querendo mais! Você pode, por favor, falar pra gente quem fez isso com você? Hum... Porque o selamento que eu acabei de remover é muito forte! Eu nunca tinha visto nenhum selamento assim antes! Bom, eu não sei explicar, mas eu posso descrevê-lo se vocês quiserem! Enquanto eu tava andando numa tempestade, aquele cara apareceu bem quando caiu um raio! E ele era loiro e... e... e parecia com o Hokage de vocês, sabe? Ah, pera! Loiro e parecia com o Hokage? Ele não tinha... ele tinha enfaixado um olho! Ah? Ah, 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 ah! Pera, vai me falar que era o Whitsker! Usava uma capa... uma capa, não era que nem a sua, mas era uma capa meio com detalhes vermelhos! Então, ele deve tá se referindo a Boruto! Pera, será que é Boruto Zumaki? Hum... Não sei se era Boruto Zumaki! Bom, tudo bem então, garoto, você tem que ficar forte, porque se você tirou esse controle de você, ele vai vir atrás de você em breve! Hum... eu só sei que eu tava pronto pra aniquilar a aldeia da folha inteira! Você sabe que você resistiu até ao meu Amateratus, né? É... e... cada vez que eu andava, parece que evoluía meu... meu Rinnegan! Esse Rinnegan proibido! Sasuke... onde que tá o Naruto nessas horas, hein? Ele já tá cuidando dos assuntos desse garoto, ele tá pesquisando sobre esse garoto e quem pode tá fazendo isso? Ainda bem, vocês colocaram longe de mim, porque vai que eu atacava o Hokage, né? Hum... mas ele é forte, você não ia derrotar ele tão facilmente! Bom, quem que pode me ensinar sobre o Rinnegan mesmo? Hum... se alguém já tivesse tido o Rinnegan, seria muito bom, né? Alguém não é, Sasuke? Ah... Você já teve muito tempo, você seria um excelente professor pra ele! Ah, mas eu não tenho mais Rinnegan, Orochimaru! Mas sabe usar, você foi um excelente usuário, lembra? Eu te espero então lá, então! Ah, mas eu nem concordei com isso! Você não vai me ensinar? Ah, e eu tenho alguma alternativa? Eu não sei, eu posso tentar aprender sozinho da Vila da Folha, então, pera! Não, 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 não! Eu vou te ensinar, não se preocupa! Ah, então tá! Tá, vamos, garoto, eu vou te ensinar a usar esse Rinnegan! Ui, acho que essa sala não devia ter entrado! Ah, mas por que você tá bisbilhotando tudo, garoto? Desculpa, eu sou curioso! Ai, vai, bem, me segue, vai! Ah, é, vamos ver se você aprendeu mesmo, então, garoto! Ah, materaço! Ah, materaço! Ah, materaço! Vamos, desvia! Desvia! Calma, calma! Desvia! Você pegou do nada, vai, eu vou usar o meu poder de sucção! Vai! Ah, é? Jutsu bola de fogo! Ele não consegue absorver, mas a materaço ele consegue absorver! Sensei? Boruto? Você por aqui, Sasuke? Eu vou ser disfarçado, não é? Calma, garoto, o que é isso? O que é isso, Trevor? Pera! É ele, é ele, é ele! Como assim, é ele? É ele o quê? Calma, 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 ele é meu aluno, ele é meu aluno! Eu não vou destruir a aldeia da folha! O que você tá fazendo? Ele é meu aluno, Trevor, calma! Por que tá me atacando? Trevor, calma, ele é meu aluno! Tem certeza? Sim, ele é filho do Naruto! Ele é igualzinho o rosto! Você sabe que eu não sou o inimigo da folha, né? Pera, você falou o cara que te criou? Isso mesmo! Boruto? Tem um... Não sei se é um Boruto, mas tem um cara muito parecido com você, fazendo maldade no mundo! Um cara parecido comigo, é, eu ouvi falar, o meu pai falou sobre isso, lembra? Ele tava investigando também, só que eu não tinha visto esse garoto e esses olhos ainda! É, eu acho que ele deve... Você deve lembrar esse garoto, esse cara que criou ele! Ai, que raiva! Ai, calma, calma, Trevor! Mas pelo menos o seu jutsu ficou bem poderoso! Ele tem umas técnicas muito fortes, né? É, ele tem o Rinnegan proibido, ele conseguiu criar vários jutsus! Tipo esse aqui! Calma aí, Trevor! Ah, o Rinnegan dele cria jutsus, tipo o Rinnegan comum! É, todo o Rinnegan cria jutsu! Ah, tá legal! Você tá ficando forte, tem um excelente mestre nas suas mãos, sabia? Ah, obrigado! Ai, ai, que isso? Que isso, Trevor? Tá queima nuvem nele! Queria uma tempestade em você, Sasuke! Ainda me dá raiva olhar pra ele! Ai, cara, é Boruto! Foi bem? Sei lá, acho que ele não gosta muito de você não, viu? Ah, é, bom, tá legal! Eu só vim falar, Sasuke, que depois meu pai queria falar contigo, tá? Ah, o Naruto, o que que ele quer? É, então, ele quer falar consigo sobre uma missão que tem a ver com o Trevor, mas tá bom, eu vou indo nessa, já que tu tá bravo comigo ainda, né? Tá vindo em mim, Trevor! Ah, tá legal, pera, já tô indo! Valeu! Você sabia que tá vindo em mim, né? Tá, deixa eu desativar isso aí! Ah... Pronto, deixa eu desativar... Ah... Ativar seus poderes, não? Contra seus poderes? Não, é isso aí! E nenhum amateratis pega, que isso? Caramba, eu tô tentando desativar! Nunca... Aí, pronto! Caraca! Nunca vi criar um fantasma! Você acha que eu fui muito grosso com ele? Ah, eu acho que não, tre... Sasuke! O que aconteceu? Sasuke! Ele tá... Inconsciente! Será que... Sasuke! Sasuke! Ai, eu não sei se ele tá bem ou não! Ai, quem fez isso? Esse poder... Você gostou do que eu fiz? Não! Era... Era você o tempo todo, é? Eu vou reviver a Akatsuki, garoto! E não tem nada que você possa fazer! Como você ousa ter feito isso, hein? Oh, seu grande mestre não conseguiu resistir, é? Você já sabe que ele é meu mestre? Ah, e eu estive observando você todo esse tempo! Como você acha que... Eu sei que você não tem mais o controle mental! Eu não vou deixar nunca mais você me controlar! Ah, é? Então, você vai ser derrotado! Você também, Naruto, Fumaki! Essa destruição toda na vila! Eu acabei de chegar! Pera, senhor Hokage! Trevor, o que aconteceu aqui? O Sasuke, ele foi derrotado por esse cara, esse Boruto de outra dimensão! O Sasuke foi derrotado? Ele nem era tão poderoso assim, Mani! Faça em Shuriken! Ah, é? Tome isso, Lobo! Ah, que morra! Ele tem acesso ao Tensei Gun! A gente vai ter que acabar com ele junto, Trevor! Sai daqui, Hokage! Cuidado, senhor Hokage! Sai daqui, Hokage! Para com isso! Ah, você é fraco, garoto! O que? Esse poder não chega até... Consegui! O que você fez com o meu ponto vital? Você conseguiu acertar ele, Trevor? Não, não! Eu não vou deixar você derrotar mais um! Ele é o seu... Mas ele é seu pai! Ah! Ah, ele é meu pai aqui! Lá na outra dimensão, ele não é meu pai! Esse Boruto, ele é muito forte! Eu não queria fazer isso! Eu tenho... Eu tenho dó! O que você acha que pode fazer, hein? O que você acha que pode fazer comigo? Naruto, se afasta, Naruto! O que? O cubo de partículas! O que? O que? O que? Eu não queria ter usado o cubo de partícula, mas era o único jeito! Trevor! Você tá bem, Naruto, Uzumaki? Eu tô bem, só que ele me afetou muito, sabia? Como assim? Os golpes dele me machucaram muito, mas eu vou ficar bem! Não se preocupe aí! Eu prometo que eu nunca vou fazer mal à Vila da Folha, tá? Eu sei que você não vai fazer mal à Vila da Folha, Trevor! A gente já sabe que você é uma pessoa boa! Eu espero que todos fiquem bem! E nunca mais dê isso! Eu prometo proteger a Vila da Folha para sempre! E nunca mais dê isso!